E eu vim aqui para falar para vocês sobre os desafios do desenvolvimento de front-end e o e-commerce. Então, bom, só para começar, eu sou Eduardo Chiota, está aqui meu link para o SlideShare, GitHub e Twitter. Essa palestra já está no SlideShare para quem quiser acompanhar, para quem quiser fazer download, ver depois todos os links. E eu sou front-end engineer na baby.com.br, trabalho lá há pouco mais de um ano e eu fui um dos responsáveis por criar toda a parte de arquitetura de front-end, decidir como seriam organizados o JavaScript, HTML, CSS, etc. Como isso seria integrado com a nossa aplicação Rails. E na baby.com.br, nós temos esse lema aqui. Nós amamos mamães. O que isso quer dizer? Nós temos dois produtos, a baby.com.br e a dinda.com.br. E nesses dois produtos, a gente tenta implementar todas as features, todas as funcionalidades, toda a experiência do usuário, sempre pensando que a gente quer proporcionar a experiência mais conveniente para que as mães possam comprar produtos para ela e para os seus filhos. Só que no nosso time de desenvolvimento, a gente também fala que ama desenvolvimento. Então, no nosso time de desenvolvimento, a gente tenta usar todas as tecnologias que fazem mais sentido, todas as coisas que ajudam a gente no nosso processo, seja ferramentas mais tradicionais ou ferramentas mais novas. Então, a gente usa bastante coisa. Ruby, HTML5 e todas as coisas que vêm debaixo dele. JavaScript, GitHub, Mongo, Redis, MySQL, AWS, Nginx, Jenkins, New Relic, entre muitas outras coisas. Mas, hoje eu vou falar para vocês especificamente sobre três delas, que é o HTML5, CSS3, JavaScript e GitHub, que a gente usa como o nosso codebase central. Então, antes de falar especificamente sobre desenvolvimento, eu vou dar uma pequena introdução sobre e-commerce. O que é e-commerce? Bom, então vamos lá. Como é o ciclo de experiência de usuário na baby.com.br? Então, imagina lá que a mãe entra lá no computador, abre o browser, entra no site da Baby, procura um produto que ela quer, por exemplo, uma camiseta e tal, coloca no carrinho, passa pelo processo de checkout, coloca os dados pessoais, endereço de entrega, os dados de pagamento, etc. E finaliza a compra. É bem simples, né? E-commerce, acho que todo mundo aqui já comprou um produto online e tal, sabe como funciona. E não é diferente na Baby. E quais são duas métricas muito importantes no nosso ciclo de desenvolvimento? A primeira é a taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? É uma porcentagem, tá? Então, dos usuários que entraram no nosso site, quantos efetivamente finalizaram uma compra? Quando a gente faz essa porcentagem, a gente tem a taxa de conversão. Outra métrica importante é o ticket médio. Então, o ticket médio é das pessoas que compraram no nosso site, quanto em média elas gastaram por compra. Essas duas métricas são muito importantes para a gente, porque, enfim, se você tem um e-commerce, você tem que ganhar dinheiro e, se você tem que ganhar dinheiro, você tem que vender alguma coisa. E como que a gente vende? Bom, eu acho que quando as pessoas gostam da experiência de compra, quando você vai numa loja bacana, quando você vê que as coisas funcionam, é fácil de achar, você compra mais, você compra com mais frequência, você gasta mais. Então, a gente pode dizer que quanto mais feliz o usuário está, maior a nossa taxa de conversão, maior o nosso ticket médio. O que isso quer dizer? Quanto maior a taxa de conversão e maior o ticket médio, mais dinheiro a gente recebe. E mais chance da gente receber um aumento? Não sei, só dando uma ideia. Então, quer dizer que quanto mais feliz o usuário está, mais dinheiro a gente ganha. Porque, no fim das contas, a gente quer oferecer uma experiência de usuário ótima, para, no final, poder aumentar o lucro da empresa e soltar mais features, etc. Mas a grande questão é como que a gente aumenta a satisfação do usuário. Então, primeiro, a gente precisa entender o usuário. E o que é o usuário? A gente, principalmente desenvolvedor, tem esse costume chato de falar que o usuário é burro. Entra lá no site, não consegue se cadastrar, fala, porra, o usuário é burro. Ou xinga o colega de trabalho de usuário. Mas você é um usuário. Você foi usuário agora, hein, cara? Não. O usuário, na verdade, é uma pessoa difícil de entender, mas ela pode ser indecisa, ela pode ser exigente, ou ela pode estar totalmente decidida no que ela quer fazer. Ela pode ser experiente ou inexperiente. No fim das contas, os usuários são pessoas como nós. você não pode assumir que o usuário é burro porque ele não sabe usar a sua feature. Por quê? Porque, na verdade, você pode ser o usuário em outro produto. Ou numa outra área. Então, sempre tem que pensar nisso. E, bom, um usuário frustrado acaba não comprando. Então, a gente tem que entender o usuário. E entender também por que ele não compra no nosso site. Então, quais são as principais causas dos usuários abandonarem o carrinho? Bom, tem várias. alto custo de frete. Então, você vai comprar lá um produto e descobre que o frete é 200 reais. Você larga o produto no carrinho e fala bom, não vou comprar aqui. Ou, eles podem ainda estar no processo de decisão se vão comprar aquilo ou não e abandonar o produto no carrinho. O produto pode estar muito caro, óbvio. Ninguém gosta de gastar muito num produto que sabe que pode achar mais barato. Eles podem estar compilando uma lista de coisas que eles querem guardar para depois. problemas de informação com frete. Sites sem guest checkout. Ou seja, se você for obrigado a criar uma conta, isso pode fazer com que as pessoas comprem menos. Ou o formulário de cadastro ou de checkout pode pedir muitas informações. O checkout pode ser complexo. Não sei, eles podem pedir o nome da sua mãe, o seu CPF, RG e certidão de nascimento. não sei, né. O website pode ser lento. Óbvio, se uma página demorar cinco segundos para carregar, você não vai querer passar por um processo de checkout desses. O que mais? Taxas extras que você... Sei lá, alguma taxa que não foi especificada até a hora de fechar a compra. Falta de opções de pagamento. Não sei, às vezes a pessoa quer usar etiquete de refeição para comprar o que eles querem. ou, vai, um exemplo mais concreto a pessoa quer usar um hipercard ou bandeiras de cartão que a gente não está acostumado a ver por aqui, mas em outras regiões do Brasil são muito usadas. Então, se seu site não oferece formas de opções de pagamento mais completas, as pessoas podem abandonar o carrinho. Entrega demorada ou muito spam, pessoas não gostam de receber spam. Novidade. Ou simplesmente o site pode não funcionar. tenho certeza que alguém já teve uma grande experiência de entrar, eu sempre uso eles como exemplo, mas, por exemplo, entrar num site da TAM ou num site da Vivo e tentar fazer algumas coisas como comprar um celular e não conseguir. Quer dizer, acontece. Então, tem sites que nem obedecem essa premissa de não funcionar. Mas, enfim, essas são as razões pelas quais os usuários deixam de comprar. E como nós, como desenvolvedores, especificamente, para essa palestra, como nós, como front-end developers, podemos melhorar a taxa de conversão e o ticket médio. Bom, dos problemas que eu citei, alguns são diretamente relacionados à parte de desenvolvimento. Como formulados com muita informação, que é mais uma questão relacionada à user experience, mas tem a ver com a gente. Checkout complexo, porque talvez pode ter a ver com a nossa implementação, requisições Ajax, etc. Website lento e site não funcionar, obviamente, tem tudo a ver com a gente. E como que a gente consegue mitigar ou resolver esses problemas? Através de algumas técnicas, como, por exemplo, melhorar a velocidade da página, oferecer uma interface estável. O front-end developer, ele tem esse poder de, através de JavaScript, colocar alguns layers a mais de animações, de interações que podem colocar alguns detalhes de motion design, ou seja, as pessoas se sentem mais confortáveis, elas se sentem mais próximas da interface, através desses pequenos detalhes de animação, e a gente pode ajudar a validar novas hipóteses, que é implementando novas features ou adaptando as features existentes. Bom, é isso. E-commerce 101, só para dar uma rápida introdução ao tema. Então, agora a gente vai para a palestra de verdade, que é desafios de front-end. Ok, então, como eu disse, eu trabalho na baby.com.br e lá a gente enfrenta alguns problemas no nosso ciclo de desenvolvimento. Só para citar alguns, múltiplos desenvolvedores. Só no projeto da Baby, nós temos nove desenvolvedores trabalhando ao mesmo tempo. Então, são nove desenvolvedores mexendo na mesma base de código, são nove desenvolvedores potencialmente quebrando o site. Então, quer dizer, como que a gente resolve isso? Desenvolvimento escalável, ou seja, tudo que a gente faz agora tem que ser facilmente adaptável no futuro, ou substituível, ou melhorável, ou tem que ter uma manutenção fácil de ser feita. Performance no client side. Então, não adianta a gente fazer um site, sendo que ele é lento do lado do usuário, não carrega, é uma experiência ruim, tem um frame rate baixo, demora uns cinco segundos para carregar, como eu disse. Então, a gente enfrenta esse desafio também. E, por último, testes AB. Porque, como o Kukie falou, teste AB é uma parte muito importante, principalmente quando você lida com vendas, com e-commerce, com taxa de conversão. Então, a gente sempre tem que validar se alguma coisa melhorou ou piorou na performance do site. Então, são esses desafios que a gente enfrenta na hora de desenvolver o produto. Então, primeiro, que é o trabalhar com vários desenvolvedores. Eu acho que todo mundo sabe que trabalhar em equipe, infelizmente, é difícil. Muitos vão para a área de desenvolvimento do software porque não tem empatia o suficiente para trabalhar com humanas, nem com bio e tal. Fala, bom, vou ficar no meu cantinho programando. até você entrar em um time e ver que a coisa não é bem assim. Então, trabalhar em equipe é difícil porque você tem diferentes gostos. Por exemplo, usar aspas simples ou aspas duplas. É uma eterna discussão. Para quem escreve JavaScript, colocar ponto e vírgula no final da linha ou não? Ou pior, usar JavaScript ou Cofscript? Eu conheço pessoas aqui que são muito bem opinionadas quanto a isso, mas, na minha opinião, claro, JavaScript com ponto e vírgula, sem dúvidas. Enfim, trabalhar em equipe é difícil. Só que qual que é a vantagem? Todo mundo tem uma visão diferente do projeto. Todo mundo tem uma visão diferente sobre aquela base de código. Então, enquanto você está preocupado se tem ponto e vírgula ou não, outra pessoa pode estar preocupada se aquilo tem uma performance boa ou não. Então, diferentes membros da equipe podem ter diferentes preocupações. Umas podem estar mais preocupadas com performance, outras podem estar mais preocupadas com arquitetura. E isso é bom. Isso é bom. É bom ter essa diversidade, é bom ter esse perfil multidisciplinar no time. Só que, como fazer com que todos mexam na mesma base de código? A primeira dica é manter um code standard para o time. O que é um code standard? É você ir lá e publicar em uma página, seja ela pública para todo mundo ou privada só para quem trabalha lá. Um set de guias de boas práticas de como escrever o código de uma maneira padrão. Então, vamos usar sempre dois pontos e vírgulas, vamos usar sempre aspas duplas, tudo em minúsculo, etc. Existe uma frase muito boa que é o seguinte, você sabe que um time seguiu um code standard quando você olha o código do projeto e parece que foi escrito por uma pessoa só. Então, quando você consegue atingir esse ponto é porque está todo mundo trabalhando dentro do mesmo padrão. O que isso gera? Isso gera consistência, isso gera legibilidade e evita bike-shedding. Quem é que sabe o que é bike-shedding? Só para saber. Bike-shedding é o seguinte, imagina que você tem lá uma cabaninha onde você vai colocar a sua bicicleta, um bike-shed, e aí você, em vez de construir a cabana, você fica lá discutindo qual que vai ser a cor da porra do telhado ou da porra das paredes. Aí você fica nessa discussão por dias, dias e dias, e a droga da cabana nunca é construída. Então, isso é bike-shedding. Quando você usa o mesmo padrão e tem isso documentado, as pessoas não vão ficar falando não, vamos fazer assim, vamos fazer assim, não, faz do jeito, padrão e pronto. Segunda dica, que é o que o Jorge já falou, sobre o processo de desenvolvimento, que é usar git e pull request. Só para saber assim, quem aqui usa git? Bastante gente. Algum tipo de controle de versão? Beleza. Eu recomendo vocês darem uma olhada nesse esquema que o Jorge falou, que eu vou falar aqui também um pouco, de usar pull request. Inclusive, foi o pessoal aí da PTEC que deu esse toque para a gente de como adicionar pull request no nosso processo de desenvolvimento. Por quê? Porque é legal, né? Porque eu quero fazer uma feature, por exemplo, um novo menu de categorias e abrir um pull request para isso. Então, eu falo, ó galera, o menu de categorias vai mudar, isso é uma história e elas vão ter essas features, tá? Então, tem lá o checkbox para todas as tasks dentro daquela história e aí a gente coloca um screenshot para também mostrar como vai ser o novo layout. E aí as pessoas podem comentar, podem revisar esse pull request, podem comentar. E como eu disse, quando você trabalha em um time com muitas pessoas, cada um tem uma visão e cada um que olha pode detectar mais erros. Então, a pessoa pode ir lá, por exemplo, e comentar numa linha do pull request, no código e falar, olha, e se você fizesse assim, não seria melhor? Achei meio estranho, ou, ah, eu acho que a sintaxe poderia ser melhor. E aí gera uma discussão muito boa, onde todo mundo participa, todo mundo lê, todo mundo pode comentar, e o seu conhecimento e o conhecimento dos outros é disseminado pelo time. E, bom, aí como o Jorge disse, o primeiro pull request é traumático, podem vir aí umas dezenas de comentários falando, não, faz assim, faz assim. e o que acontece? Todo mundo começa a ficar mais criterioso com o código que manda para o projeto. Isso é só um jeito bonito de falar, todo mundo fica com o cu na mão de escrever algo errado. E isso é bom, porque você acaba ficando mais criterioso do jeito que você escreve. Enfim. Esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio é o desenvolvimento escalável e testável. a gente trabalha com o esquema de desenvolvimento ágil. A gente trabalha com o Lean. Então, bom, desenvolvimento ágil no geral, qual que é a premissa? A premissa é que você gaste menos tempo com documentação, com processos, e gaste mais tempo com comunicação, integração entre o time. Então, no desenvolvimento ágil, a gente tem esse desafio de sempre analisar os dados, ser muito preciso na hora de gastar um esforço, saber exatamente o que a gente tem que fazer, quais mudanças que precisam ser feitas, de modo a gente, com o menor esforço possível, ter o maior ganho. Então, quando você trabalha num projeto ágil, principalmente no e-commerce, você não pode escrever um código e achar que aquilo é seu bebê e aquilo vai ser daquele jeito para sempre. Não, porque as melhorias são constantes, então o código está mudando 100% do tempo. Então, toda vez a gente está refatorando, a gente está aprimorando, ou até mesmo a gente está removendo o código e colocando o código novo. Então, para fazer esse tipo de mudança, o código tem que ser facilmente adaptável, facilmente testável, o código tem que escalar. Então, é isso que o Nano estava falando. Através de algumas técnicas de modularização, do jeito que você escreve o código, você consegue fazer uma aplicação que é muito mais fácil de mudar, é muito mais fácil de testar, é muito mais fácil de adaptar depois. Então, a primeira dica que eu dou é a seguinte, para vocês usarem pré-processos de CSS. Sério, de verdade, quem escreve CSS e ainda não olhou nenhum pré-processor faz isso agora. A gente usa SAS e Compass. A gente usa SAS porque, enfim, SAS é em Ruby e está lá dentro do Asset Pipeline do Rails, então é muito fácil a gente usar. E a gente usa Compass. O Compass, ele tem uma cacetada de helpers, ele é pesado, ele tem aí uma base de código bem grande, só que ele tem duas funcionalidades que para mim são essenciais no processo de desenvolvimento. Segundo o nosso amigo Maza, no Rails 4 talvez não dê para usar Compass, mas vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, ele ajuda bastante. Por quê? Bom, primeiro eu vou falar de SAS. Quem aí já usou algum pré-processor de CSS? Bastante gente, isso é bom. O legal de usar SAS é que ele oferece algumas coisas que não tem no CSS, como por exemplo, variáveis, mix-ins, funções próprias. Então, por exemplo, no projeto da Baby, a gente tem um arquivo assim que a gente guarda em variáveis, cores. Então, por exemplo, vai que em um lugar tem um roxo e em um lugar tem um outro roxo, para a gente sempre usar o mesmo valor hexadecimal, a gente coloca isso em uma variável purple, por exemplo. Ou, por exemplo, cor de background de erro, para sempre usar o mesmo vermelho, a gente coloca isso em uma variável. Mix-ins. Mix-ins é um negócio legal que você consegue escrever trechos de código que podem facilmente ser incluídos dentro de uma classe no CSS, dentro de um seletor. Então, alguns exemplos, por exemplo, esse aqui de baixo, é um snippet de image replacement. O que ele faz? Ele coloca lá, faz o truquezinho para você substituir o texto de uma div, por exemplo, por uma imagem de background. E é sempre a mesma coisa que você tem que fazer, declarar como block, colocar overflow hidden, whitespace no wrap, text in dente 100%. E, em vez de você fazer isso o tempo todo, você coloca isso dentro de um mix-in. E aí, quando algum elemento precisar usar esse comportamento, você simplesmente escreve lá, include image replacement. E pronto. Na hora de ser compilado, aquele cara vai ter essas três regras. Outra coisa legal são as funções. Essas funções que eu estou mostrando aqui, depois vocês podem ver com mais detalhes nos slides, lá no slide share, são funçõezinhas que o Nando me passou, que é bem bacana, para quem está fazendo uma interface responsive. Porque quando você está fazendo uma interface responsive, é legal usar valores em porcentagem e EM, que é uma medida tipográfica lá relativa. Só que, para fazer isso com uma certa precisão, você tem que ficar fazendo continha de dividir e colocando números mágicos lá no CSS. Sei lá, o font size tem 0.9852 EM. Então, em vez de fazer isso, você pode fazer uma funçãozinha, então, nesse caso, tem uma função chamada EM, que você escreve lá no CSS, font size EM 14 pixels, por exemplo, ou EM 14 pixels num contexto de 12 pixels. Ele automaticamente faz a continha de divisão e te retorna o valor em EM. Então, isso é bem legal. Do Sass. O legal do Sass também é organizar o projeto em partials. Então, tudo isso que o Nando mostrou de modularização de JavaScript, também é verdade para CSS, se você usar um pré-processor. Então, por exemplo, no projeto da Baby, a gente tem uma estrutura mais ou menos nesse estilo. Então, cada coisa está separada num arquivo diferente, cada coisa está separada num módulo diferente. Então, por exemplo, a gente tem lá, dentro dos Assets, a gente tem uma pasta de User Interface e tem um arquivo lá só com CSS de breadcrumb. Meu, aquilo pode ter, sei lá, cinco linhas, dez linhas só, não importa. Quando você vai mexer num breadcrumb que vai afetar o site inteiro, você sabe que você tem que vir nesse arquivo. Mesma coisa para outras coisas, como, por exemplo, carousel ou mensagens. Estão sempre isolados em arquivos separados e só tem estilos daquele componente. Aí, como, por exemplo, que eu falei do breadcrumb, esse seria o arquivo do breadcrumb. Vê que ele só tem estilos pro breadcrumb, então está tudo escopado dentro de um seletor breadcrumb, e todos os níveis de herança, pelo menos nesse arquivo, no máximo dois níveis de herança. Então, você não tem mais aqueles seletores body, id container, header, nav, l, li, link, sei lá. Vocês têm uma herança bem contida que melhora a performance e melhora a manutenção do código. Aí você fala, bom, outro exemplo, um CSS de loader. o arquivo só tem essas linhas mesmo. O loader é aquele spinnerzinho de load enquanto você faz uma requisição a JAX. Então, o CSS do loader tem só essas linhas. Basicamente, é o tamanho do itemzinho do loader e os sprites, que a gente faz a animação usando sprites via JavaScript. É só isso que tem nesse arquivo. E aí, eu gosto de usar o conceito de contextualização no módulo, que eu vou mostrar mais para frente. E eu falei do Sass. E o Compass, por que ele é legal? O Compass tem um negócio que é geração de sprite automática. Quem aqui já, quem aqui sabe ou já usou o que é o sprite? Todo mundo sabe que sprite é uma boa, é um bom, uma boa técnica para melhorar a performance no client-side, porque todas as imagens ficam concatenadas num arquivo só e você só referencia no CSS pelo posicionamento do background. Só que dar manutenção nisso é um pé no saco. Por quê? Porque você tem que ir lá, abrir o Photoshop, colocar o ícone, ver onde está a posição do negócio, salvar, e aí, colocar isso no CSS, e aí, se outra pessoa mexer naquele sprite aumentar o tamanho dela, caga todas as posições, e aí você fica puto, etc. Não é legal? Então, o Compass oferece uma ferramenta para você automaticamente gerar sprites e a posição dos ícones. Então, imagina, por exemplo, que você tem uma pasta icon no seu projeto com todos esses ícones. Lá no CSS da sua aplicação, usando compass, e sas com compass, você pode pegar uma variável, por exemplo, icon sprite, e chamar uma funçãozinha chamada sprite map. O que ela aceita como parâmetro? O nome da pasta, o espaçamento entre os ícones, se os ícones repetem ou não, e qual layout que você quer usar. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um mapa de sprites e guardar nessa variável. E aí, como você usa isso? Toda vez que ele gerar a sprite, que é no carregamento da página, do lado do seu ambiente de desenvolvimento, ele vai gerar uma imagem automática com todas as imagens dentro daquela pasta. E ele vai ter isso guardado, esse mapa de posições, dentro de uma variável. E aí, você usa uma função chamada sprite, do compass, onde você passa a variável e o nome do arquivo de imagem que está naquela pasta icon, e ele magicamente te devolve a URL do sprite de ícones com a posição certa. O compass é legal por isso. Você nunca mais teria que usar o Photoshop e ficar editando a posição dos sprites, dos ícones no sprite. Isso fica muito mais integrado no processo de desenvolvimento e de deploy. E ele tem outra coisa muito legal, que é a geração de imagem inline. Quem aqui já ouviu falar em imagem em base 64? Imagem em base 64 é o seguinte, você pega aquela imagem, PNG e tal, e você gera, você encoda aquilo usando base 64 e aquilo te devolve uma string. E o browser entende essa string como uma imagem. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que você economiza um request. Então, se em vez de você por exemplo, você tem uma imagem muito pequena que é um background que se repete. Em vez de você fazer uma requisição para aquela imagem, você pode colocar aquela imagem como string dentro do seu CSS direto. Então, o browser interpreta isso direto ao invés de fazer a requisição para a imagem. Só que qual que é o problema? É um pé no saco você ficar fazendo isso na mão. Você tem que ir lá ou usar a linha de comando para encodar o negócio e aí digitar blá 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 encodar essa imagem pegar, copiar e colar string no CSS é um pé no saco e aí você não vai saber mais o que deu origem àquela string etc. Então, o compass tem essa função muito bacana que é o inline image que basicamente você passa o path da imagem e automaticamente na hora de compilar ele te devolve a string já encodada. e quando eu descobri isso eu vi pandas vomitando arco-íris. É legal assim. Meu, você economizou um request de imagem o que hoje em dia pode significar até uns 150 milissegundos de carregamento só usando isso só usando uma funçãozinha é bacana. Só que óbvio parcimônia seja criterioso não me vai encodar uma imagem de 200k que é totalmente impraticável minha regra é se tem menos de 1k acho que rola sim ser uma imagem inline. Beleza? Então tá dica número 2 módulos sei que é a palavra do momento módulos modularização etc mas é verdade com módulos você tem arquivos separados com poucas linhas comportamentos isolados e facilmente testáveis e extensíveis. Então eu gosto de usar tanto do lado do CSS quanto do lado do JavaScript esse conceito aqui que é uma pirâmide de como é a estruturação de uma arquitetura de front-end então o que eu gosto de fazer é o seguinte você tem lá uma estrutura base no seu projeto que é por exemplo CSS de reset que é resetar todos os estilos ou um normalize da vida e aí definir todos os estilos base então cor de link fonte tipografia etc em cima disso você desenvolve um grid que vai ser toda a estrutura da sua aplicação e aí em cima disso você desenvolve padrões como por exemplo padrão de listagem de thumbnails então você tem lá uma classe no CSS que é responsável por estilizar toda a listagem de thumbnails beleza então por exemplo thumbnail list e aí em cima disso você pode construir módulos como por exemplo listagens de usuários então você pode ter uma classe lá por exemplo user list que aí no HTML você coloca no mesmo elemento a classe user list e a classe thumbnail list ou seja através você tendo um padrão e aplicando alguns estilos em cima desse padrão como por exemplo ah no user list na listagem de usuários o tamanho da foto é tal e o tamanho do nome do cara é tal então você pode ter um tamanho padrão definido em thumbnails list e na classe user list você não precisa repetir os estilos já estão lá você simplesmente fala na listagem de usuários o tamanho da foto é tal e o tamanho do nome dele é tal então você vai aplicando estilos em cima de estilo até você ter o conceito de módulo contextualizado então é isso você desenvolve padrões para sua aplicação que vão ser usados por diferentes módulos e esses módulos podem ser modificados dentro de diferentes contextos eu vou mostrar um exemplo para ficar claro então por exemplo CSS de um módulo que eu já mostrei anteriormente o loader por exemplo esse é o CSS do loader que eu já mostrei e pode ver que ele só define o tamanho do elemento e as imagens da animação como que funciona isso contextualizado por exemplo a gente usa esse loader em diferentes lugares como por exemplo no botão de adicionar um produto ao carrinho ou por exemplo na hora de dar retorno para pegar os dados de um CEP por exemplo então os estilos do loader que é o tamanho e as imagens estão definidas no módulo do loader e a posição dele está contextualizada dentro de outros módulos então por exemplo dentro do botão dentro de um botão por exemplo ali no botão de adicionar o loader tem essa posição e esses index dentro de um form de endereço e o input de CEP ele tem essa posição pode ver que eu não precisei definir os estilos do loader aqui de novo simplesmente posicionei então isso que é legal você define uma base que é os estilos do loader e depois em cima disso você só contextualiza mudando o que for necessário estrutura modularizada também é legal porque gera javascript enxuto e auto contido então pegando o mesmo exemplo do loader a gente pode ter na nossa aplicação um arquivo e aí usando os conceitos que o Nano já falou de namespace a gente tem o namespace add-in UI porque é um elemento de interface e loader e dentro desse arquivo e dessa função add-in UI loader você só tem comportamentos em relação ao loader e nada mais e por que isso é legal assim como o Nano falou quando você tem modularização nesse estilo o loader é facilmente testável e olha que a gente está testando um negócio bizarro aqui que é a animação e se você usa algumas bibliotecas como Jasmine você consegue testar até mesmo a animação e o frame rate que o seu algoritmo implementou e aí você fala tá beleza chiota mas teste teste de novo não tem muita coisa para testar ficar testando javascript você vai testar se o usuário clicou se o negócio apareceu ou não sempre tem essa desculpa ou a maior desculpa genérica para testes atrapalha o projeto você não consegue entregar as coisas ou você shippa ou você testa não dá para fazer os dois a Baby está aí no ar desde fevereiro a versão final da Baby está aí no ar desde fevereiro a versão experimental está desde novembro do ano passado e o desenvolvimento começou em junho começo de junho e desde então a Baby escreveu 1246 specs só de javascript e agora me pergunta se isso impediu que alguma coisa fosse entregue não a Baby está aí no ar a gente nunca se respeitou nenhum prazo de verdade nenhum prazo e está tudo testável e o que isso é legal já pegando o que o Jorge falou sobre builds a gente tem o jshint que checa a sintaxe do javascript a gente tem o jshint e o jasmine rodando no nosso build lá no Jenkins ou seja toda vez que alguém vai lá e integra alguma coisa no master a gente roda todos os testes de javascript para ver se alguma coisa quebrou e é um negócio mais ou menos assim ele roda todos os testes e se tudo passou está lindo é foda é foda é assim a gente já detectou erros no javascript que poderiam facilmente quebrar a aplicação na hora de rodar o build antes de ir para a produção isso é bem legal terceira dica então eu sei que o Nando já falou bastante disso então vou dar uma passada muito rápida que é javascript desacoplado e modularizado então na Baby para fazer a comunicação entre os módulos e eu não vou repetir o que é um módulo porque o Nando já explicou muito bem para fazer a comunicação entre os módulos a gente usa o conceito de mediator o que é um mediator? é um ponto central de comunicação usando o pubsub então para dar um exemplo bem concreto quem aqui assiste Game of Thrones? beleza então imagina que você vai lá piratinha e você quer baixar o torrent do último episódio de Game of Thrones e vamos dizer que outra pessoa quer baixar o episódio de Mythbusters que eu também curto para caramba então imagina que você tem alguma coisa mais ou menos assim em módulos o que é legal? você tem aqui por exemplo dois módulos que seriam piratinha 1 e piratinha 2 você tem aqui o servidor de torrent 1 e 2 e o mediator o que é legal? nenhum módulo tem conhecimento do outro exceto pelo mediator então esses caras aqui não se conhecem esses caras aqui não se conhecem e mais importante os piratinhas não conhecem esses caras aqui imagina que esse mediator aqui por exemplo é um serviço que te avisa quando o torrent está pronto então funcionaria mais ou menos assim o cara vai lá e fala o mediator me avisa aí quando sair o episódio novo de Game of Thrones ele fala beleza registrei seu pedido vou te avisar quando sair o episódio novo mesma coisa o outro cara o mediator o mesmo mediator o mediator me avisa aí quando sair o episódio novo de Mythbusters é nóis e aí o servidor de torrent vai lá e fala o mediator saiu o episódio novo de Game of Thrones avisa a galera aí então ele manda ele dá um trigger no mediator de que saiu o novo episódio e aí ele vai chamar todos os callbacks registrados nele que os subscribers pediram para serem avisados então eles falam ô galera saiu o episódio novo de Game of Thrones ele vai lá e executa o callback o que é o callback beleza vou baixar acho que vai ser um episódio bacana feliz e tal ninguém morre etc mesma coisa para o Mythbusters saiu o episódio novo de Mythbusters beleza vou avisar a galera aqui aí ó subscribers saiu o episódio novo e aí ele executa o callback beleza vou baixar então os módulos só conhecem o mediator para um exemplo mais real não que torrent não seja real para um exemplo concreto na Baby essa é a nossa página de checkout ela é chamada de one page checkout ou seja todos os steps de checkout estão em uma única página então você tem um form para colocar suas informações pessoais um form para colocar os dados de entrega uma parte para definir o método de pagamento formulário de cartão de crédito e aí você pode rever seu carrinho mudar a quantidade de produtos rever informações como frete prazo de entrega e finalizar a compra então essa é a página de one page checkout ela é uma página complexa por quê? porque obviamente como está tudo dentro de uma mesma página ela faz coisa para cacete e tudo é tudo via javascript é tudo ajax não tem recarregamento de página então vamos dizer por exemplo que você foi lá e digitou seu CEP do endereço de entrega o que que a partir do momento que você digita o último carácter do seu CEP de entrega o que que tem que acontecer? a aplicação tem que ir lá baseado no seu CEP de entrega recalcular o frete e o tempo de entrega porque se você estava como São Paulo e mudou sei lá para o Acre obviamente o tempo de entrega e o frete vai ser diferente da mesma forma se mudou o preço do frete muda o valor total do pedido e se mudou o valor total do pedido muda o valor das parcelas como que a gente implementou isso? através de módulos módulos que são desacoplados com os comportamentos totalmente isolados então separando isso em módulos bem grosso modo a gente teria o seguinte por exemplo o módulo de forma de endereço de entrega a gente tem aqui um código onde ele onde ele fala ó toda vez que o usuário digitar alguma coisa ou copiar ou recortar do campo de CEP executa essa função esse callback o que esse callback faz? ó se o CEP tiver preenchido triga lá no mediator fala para o mediator que o CEP de entrega mudou e esse é o valor se o CEP não tiver completo triga lá ó o CEP mudou e ele está incompleto e manda o valor incompleto então beleza essa é a única responsabilidade do endereço do componente de endereço de entrega e aí tem um módulo que é o módulo senhor dos anéis Sauron one module to rule them all ele é o cara que vai gerenciar todos os módulos que estão nessa página que a gente chama de checkout module o que ele vai fazer? ele vai falar bom vou escutar aqui no mediator toda vez que o CEP de entrega mudar eu vou executar esse callback o que esse callback faz? então toda vez que muda o endereço o CEP de entrega e ele está completo eu disparo uma requisição get para o serviço de shipping para pegar o novo valor de frete e o novo tempo de entrega e aí ele também através de pubsub ele registra no shipping service toda vez que o get voltar com sucesso eu vou lá e trigo pro mediator de novo que o frete mudou e que o tempo de entrega mudou e essa é a responsabilidade dele acabou aí a gente tem outro módulo aqui que a gente chama de price info que é onde a gente mostra o subtotal o valor do frete tempo de entrega e total quais são as responsabilidades dele? ele escuta os dois eventos quando mudar o valor do frete eu tenho que executar um callback quando o mediator me avisar que mudou o tempo de entrega eu executo o callback então quando mudou o valor do frete o que eu preciso fazer? eu preciso atualizar o valor do frete na view no browser então ele vai lá e faz isso toda vez que e além disso se mudou o valor do frete eu preciso atualizar meu total então ele vai lá atualiza o total e fala pra aplicação pro mediator ó galera mudou o valor total do cart e da mesma forma ele escuta toda vez que o tempo de entrega muda e atualiza na view finalmente o módulo de seletor de parcelas vai lá e escuta ó toda vez que o valor total do cart mudar eu preciso recalcular as parcelas e atualizar o select então essa é a tela de checkout tem um stick cart ali então eu digito meus dados pessoais nome sobrenome cpf esse não é meu cpf de verdade então vocês não vão poder fraudar aí desculpa mas a data de nascimento é verdadeira então eu vou lá dou um nome pro meu novo endereço de entrega e digito cpf então nesse momento ele fez uma requisição pro serviço de cpf e automaticamente preencheu os dados de endereço atualizou o frete e o tempo de entrega atualizei a parcela ele atualiza a informação de parcela ali no final nessa área aqui coloco os dados do meu cartão obviamente esse também não é o meu cartão informação de vencimento cvv etc e beleza e aí vamos supor que eu quero bom estou comprando uma xwing algumas fraldas porque faz todo sentido e eu quero comprar em vez de comprar uma xwing lego eu compro duas então pode ver que quando eu mudei a quantidade dos produtos ele também recalculou o frete a entrega o total e o número de parcelas da mesma forma eu apaguei o CEP de entrega e ele atualizou para preencher o CEP de entrega tudo isso através de eventos então cara essa página é tipo foda essa página é foda essa página é realmente complexa mas através desse approach a gente consegue fazer de um jeito que se você se de alguma forma algum dos componentes quebrarem a aplicação pode continuar funcionando porque eles estão totalmente desacoplados então isso é bem bacana você fala chiota cacete quanta coisa como eu vou fazer isso na minha aplicação como que eu vou implementar a modularização de CSS JavaScript etc amanhã calma calma você não precisa saber tudo isso de primeira leia bastante esse artigo em específico depois vocês podem pegar a palestra no slideshare e acessar esse link esse artigo em específico ele é o que me abriu os olhos sobre como fazer aplicações de larga escala JavaScript através desse esquema de eventos leia bastante esse livro para mim é um dos melhores de JavaScript vai te mostrar bastante coisa legal para você usar no seu dia a dia e bom fica a dica também antes de você sair usando jQuery ou Backbone ou Ember da vida aprende JavaScript revê a palestra do Nando mas estuda JavaScript estuda tudo o que faz o JavaScript funcionar e que você vai conseguir fazer coisas muito bacanas e aí tem esse livro JavaScript Good Parts que também é um bom livro para vocês verem que o JavaScript não é só coisas ruins e por último rapidamente performance client side bom tudo isso que o Nando também já falou minificação e compressão de CSS JavaScript façam isso no Rails isso faz parte do Asset Pipeline mas tem bastante ferramentas como Grunt etc que ajudam nisso isso é muito importante no e-commerce principalmente lazy load de imagens então a gente tem páginas de produto com 48 produtos imagina se o browser tivesse que esperar as requisições das 48 imagens para efetivamente dar o carregamento do DOM como completo então a gente faz o carregamento assíncrono das imagens como já falei sprites e imagens inline nos ajudam bastante e muito importante hoje em dia a gente tem acesso a bastante font faces do Google do Typekit do fontes.com não abusem por exemplo na Baby para mim já é um a gente está usando o Typekit já é um arquivo muito pesado de fontes tem 160k já zipado eu acho isso bastante a gente quer diminuir então não abusem de font face ou outras coisas do tipo para melhorar a performance client side testes AB a gente faz bastante teste AB então esse é o exemplo de teste AB a gente resolveu mudar esse menu aqui a gente achou que não estava convertendo muito bem as pessoas não estavam entendendo esse menu e aí resolveu implementar uma versão nova só que qual foi o desafio deixar os dois menus rodando ao mesmo tempo como que a gente fez isso deixando os dois menus rodando ao mesmo tempo a gente usa uma ferramenta split a gente usa uma ferramenta chamada split que assim que o usuário entra no site ela define ele vai ver a versão A a versão B e aí o que a gente fez a gente deixou o código duplicado mesmo no CSS no JavaScript no HTML só que totalmente isolados o que a gente fez a gente escopou dentro de uma classe de CSS criou o JavaScript separado para cada uma das versões módulos totalmente separados inclusive no HTML ele renderiza partials diferentes para cada uma das versões e cada uma das versões tem seu próprio CSS definido e aí você fala putz mas e aí quando o teste AB acaba como faz aí a gente tem um documento chamado AB testing na raiz do projeto onde a gente define quais são as instruções para remover a versão ganhadora ou perdedora esse aqui é exatamente o do menu novo então pode ver que tem um monte de coisa enfim mas enfim funcionou e a gente conseguiu remover sem quebrar nada foi legal beleza aí você fala achota você que é front-end queria saber sua opinião um front-end precisa saber back-end ele precisa saber tudo como já perguntaram aí eu respondo cara você precisa saber cozinhar ou lavar roupa que assim hoje em dia você pode pedir um delivery e mandar as coisas para uma lavanderia boa assim como você pode pegar um front-end e um back-end e os dois nunca se falarem e ter um projeto você não precisa mais ajuda porque você não precisa ser o Nando Vieira você não precisa ser o Nando que sabe JavaScript CSS Design Ruby Rails lava cozinha faz deploy enfim sobe máquina na Amazon você não precisa ser o Nando Vieira mas se você estudar um pouco de back-end e eu acho importante por causa do JavaScript principalmente hoje em dia você vai melhorar o seu código você vai ter mais controle sobre o que você faz você vai melhorar a comunicação com o seu time e bom só queria deixar uma mensagem para o final que quando você deixa de perguntar como que eu vou fazer isso e passa a se perguntar como que eu vou fazer isso da melhor maneira você sabe que você está no caminho certo então sempre se divirta fica uma foto gratuita do meu gato e obrigado aplausos 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 aplausos